Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por tudo que ele tem feito nesses dias, nesses últimos dias e eu quero agradecer a Deus por esse clipe que acabamos de gravar aqui nesse estúdio maravilhoso agradecer a Deus por todas as pessoas que participaram direto e indiretamente eu quero também agradecer a Deus por todo mundo que tem apoiado esse trabalho o nosso chamado, que curtem, que gostam das músicas que estão sendo lançadas e eu quero deixar já o seu coração bem acelerado aí porque esse clipe que a gente acabou de gravar vai sair em breve e está muito lindo, muito lindo mesmo a presença de Deus tomou nossas vidas aqui no estúdio e foi uma bênção Glória a Deus por todas as coisas, tudo vem dele e volto para ele Muito obrigado, Deus abençoe a todos Bom, sem palavras para falar sobre esse clipe, foi simplesmente incrível por isso crie bastante expectativas no seu coração e ele já já será lançado Deus te abençoe E aí E aí E aí E aí